Como Fui Me Apaixonar 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 Eu Não Vou Me Envolver A Cara De Quem Vai Me Fazer Sofrer Eu Não Vou Me Envolver Você É Só Você Eu Não Vou Me Envolver Mais Fui Me Apaixonar Eu Não Vou Me Envolver Eu Não Vou Me Envolver Eu Não Vou Me Envolver Me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de te morrer Apesar, leva pra casa Vontade de morrer Apesar, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de te morrer Apesar, leva pra casa Vontade de morrer Apesar, leva pra casa Simbora, meu povo Aqui a pegada é diferente Retra no clima, vem A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galera Minha galera Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galera Minha galera Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Coração do Bonero, tocando suas emoções A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho, pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galeta Minha galeta Volta pro polim que te deseja, pai Volta pro polim que te deseja, pai Minha galeta Minha galeta Volta pro polim que te deseja, pai Volta pro polim que te deseja, pai Vem, 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 vem Eita a pressão! Vem, colega, me achou o Maestro Adriano Gravando ao vivo pra galera curtir dançar Alô, meu parceiro Matheus Justino Nosso patrocinador oficial Olha, tá pensando que tu tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reverendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepare teu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Agora é minha vez de maltratar Joga pra cima! E como é que achou? Alviva! Coração do Bomé, tocando suas emoções Olha, tá pensando que Tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepare teu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Agora é minha vez de maltratar Chão Adriano! Pra cima, bebê! Pra cima, bebê! Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu porre passar Quando a ressarga de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Você pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o seu pó empatar Quando a ressalva de saudade implora com mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir se ela está no coração Você pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Você pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir se ela está no coração Você pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo tom-tom-tom-tom-tom-tom Fazendo tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Pra cima vai! E aí, colega, chau, maestro Adriano! É o bíblio pra você curtir Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Eu já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar, me chamar que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Do brega, do bíblio pra lene Vem curtir comigo, hein? É o bíblio Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Eu já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar, me chamar, me chamar que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor do bregação pra ler Chama, bebê Onde é que cê tá? Diz pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade E você insiste em se esconder Vem logo essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer meu beijo na tua boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer meu beijo na tua boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Pra cima! Arrocha aí! Vem! Coração do bolero, tocando suas ilusões Onde é que cê tá? Diz pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade E você insiste em se esconder Vem logo essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer meu beijo na tua boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer meu beijo na tua boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Arrocha aí! Vem! Vem! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Se ela só queria a posição Volta, mozão, que eu tô viciado A sua pitada no teu rebolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama vendado Pronto na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Pronto na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vai pro barco Dentro do teu quarto, toma, toma, vai pro barco Dentro do teu quarto, toma, toma, vai pro barco Toma rebolado, toma, toma, vai pro barco Dentro do teu quarto, toma, toma, vai pro barco Dentro do teu quarto, toma, toma, vai pro barco Toma rebolado Coração do Bolero, tocando suas emoções Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Se ela só queria por cição Falta, mozão, que eu tô viciado A toque nada no teu rebolado E amorzinho safado E o chá de cama bem dado Pronta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Pronta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado E toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma rebolado, toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma rebolado Joga pra cima, chama no friseiro Alguém me fez, eu desacredito que existe amor E o meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar os sentimentos que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Por mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Mas se for pra dar certo sempre vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar A minha mente acha que só quer me usar A minha mente acha que só quer me usar E o meu coração curar E o meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar os sentimentos que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Mas se for pra dar certo sempre vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar A minha mente acha que só quer me usar Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Duvido que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Você acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Que era melhor que era melhor que o meu Que era melhor que o meu Quebrou a cara Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Tira minha roupa Fala que me ama Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Eita, brezão Eita, brezão O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Pois sou da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou Oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança Nossa aliança Nossa aliança Joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz De me amar Já sixa Já amarene Eita, brezão Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Chama, meu Deus Bora, Mercedes WS Minha parceira Sabrina Meu parceiro Isso aí, moral Uh! E é sucesso pra você que o gente se apaixonou Procurei, não encontrei Amor real é ilusão Ou mentiras do coração Não desisto Vou buscar até o fim Não tenho medo Não tenho medo de errar Eu sei que vou te encontrar Como um sonho Eu te vi Sabia que era você Meu coração gritava em mim Encontrei 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 Quando ouvi O seu sim Pedaço que faltava em mim Encontrei Quando ouvi O seu sim Pedaço que faltava em mim Eita, que que a pegada é diferente Vem pra se apaixonar Coração do Moreno Tocando suas emoções Procurei Não encontrei Amor real é ilusão Ou mentiras do coração Ou mentiras do coração Não desisto Vou buscar até o fim Não tenho medo de errar Eu sei que vou te encontrar Como um sonho Eu te vi Sabia que era você Meu coração gritava em mim Encontrei Quando ouvi O seu sim Pedaço que faltava em mim Encontrei Encontrei Quando ouvi O seu sim Pedaço que faltava em mim Encontrei Quando ouvi O seu sim Pedaço que faltava em mim Encontrei A Secretaria Encontrei Amor Com erros Não courageous O seu sim Randeira Não бой gravando ao vivo, pra galera curtir, vamos fazendo aquela mistura de ritmo bem legal, pra galera que curte o nosso trabalho, aquele alusão especial, Messiria WS, Pontão MJ, Balneiro Raio do Sol, minha patroa Dona Lica, Alô Netego, Matheus Justino patrocinando tudo aí pra Leninha e Maestro Adriano, vamos curtir e se apaixonar! Chama, Malaça! Você não avisou pro meu coração que tava passando só de visita e o lance ia ser passageiro e o alvo em navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama mas infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim em geral na casa toda mas do coração esqueci fui no supermercado comprar alvejante com o meu acabou mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa a dor 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 e a sucesso Coração do bolero tocando suas emoções Cê não avisou pro meu coração que tava passando só de visita e o lance ia ser passageiro e o alvo em navio cairia perfeito pra mim Lavei Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama mas infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim em geral na casa toda e do coração esqueci fui no supermercado comprar alvejante Lavei o meu acabou Lavei a sujeira Lavei a roupa de cama mas infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim em geral na casa toda e do coração esqueci fui no supermercado comprar alvejante o meu acabou mas o material de limpeza língua sujeira não limpa amor não limpa amor oh 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 Saiba! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Bota retratos e quadros tudo quebrados É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo, não Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Chama bebê Arrocha aí Pra cima vai Coração do boneiro Tocando suas emoções Abandonado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Bota retratos e quadros tudo quebrados É o que tá tendo Medaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby Me atende Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Música Vem pra curtir, se apaixonar, coletar e achar O nome da fera é Adriano Vem, vem, vem Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não saiba onde está O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Na roda, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar, não botou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar, não botou esquema É culpa da morena, o beijo da morena É culpa da morena, o beijo da morena Coração do boleiro, tocando suas emoções Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não saiba onde está O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Na roda, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar, não botou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar, não botou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Joga pra cima Vem, goleza, show Aqui a pegada é diferente, meu filho Vem, vambora